Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 38 a 40 Naquele tempo João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue, Jesus disse, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim, que não é contra nós, é a nosso favor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós não somos proprietários das realidades do reino de Deus, o Senhor inspira com a sua palavra tantas situações e tantas pessoas por este mundo afora. Que bom se superarmos a inveja, o ciúme, a desconfiança em relação aos outros, se descobrimos o bem que as pessoas fazem e o valor que esse bem tem, se descobrimos as sementes do verbo de Deus plantadas na vida, na palavra, na contribuição de tantas pessoas. É uma lição preciosa que o Evangelho nos oferece, e temos a possibilidade de colocá-la em prática a cada momento, porque são tantas as pessoas que fazem o bem e que precisam, pedem, merecem a nossa atenção. Que Deus nos ajude a entender e a praticar estas coisas. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.